Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre as ferramentas de Edole. Antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e dar um curtir aqui neste vídeo. Bom, eu trouxe aqui então um alicate universal e uma chave ajustado. Eu vou falar mais sobre as ferramentas de Edole e aí depois eu faço alguns vídeos falando pra vocês sobre essas duas ferramentas, tá? Bom, as ferramentas de Edole, elas são as mais antigas do Brasil. São as mais conhecidas do Brasil, tanto quanto qualidade, quanto a tempo, né, durabilidade. Então, muitas pessoas acabam preferindo trabalhar sempre com essa marca. Então, eu vim falar um pouquinho pra vocês porque hoje acabou chegando muitas marcas no Brasil, muitas novas marcas que nos atendem da mesma forma que uma Edole. A Edole, ela tem um custo muito alto. A Edole, um alicate Edole, ele é muito mais caro do que um alicate tramontino, vamos falar assim. E hoje, uma ferramenta Edole, ela tem uma durabilidade grande, muito grande, mas também muito parecida com algumas marcas. A tramontina é uma marca que se equipara muito com a Edole, tá? A tramontina é da linha profissional. Mas, acaba acontecendo igual como um eletrodo, que o pessoal acaba falando de um eletrodo AK, preferindo mais ele do que um eletrodo da EME ou ESAB, que é uma marca mais nova no mercado. A Edole é a mesma coisa. A Edole, ela é uma linha mais antiga. Então, muitas pessoas que compraram essas ferramentas há muitos anos atrás, possuem essas ferramentas intactas e em perfeito estado ainda. Porque é uma ferramenta que tem um material muito bom, ela é um material muito bem feito, ela tem um acabamento muito bem feito, então ela possui essa durabilidade muito grande. Então, hoje, quando uma pessoa comprou um alicate há 10 anos atrás e ainda tem ele, ela vai chegar na loja e vai falar, eu quero uma ferramenta Edole, porque eu sei que eu vou comprar ela e vou comprar uma vez só. No entanto, vieram muitas novas marcas para o Brasil e que acabaram se equiparando a ela. Igual eu disse, uma tramontina profissional, ela se equipara a uma Edole. O preço não está tão distante assim uma da outra, porém, as pessoas acabam preferindo o nome, né? Então, assim, o que eu tenho a dizer da Edole é que ela não tem defeitos, claro. A Edole é uma marca antiga, tem essa durabilidade mesmo, o material dela é excelente, é um acabamento muito bom, tá? Você pega um alicate desse, por exemplo, um alicate universal desse, você pode ver que o acabamento da ferramenta é muito bom, a ergonomia da ferramenta é muito boa, né? Então, assim, é uma ferramenta que vai durar muito. São fábricas que vão comprar e vão ter essas ferramentas para uso dos funcionários por muitos anos. Então, o Edole é uma marca top de linha, para mim ainda é a número um do Brasil, eu gosto muito dessa marca, ela é fabricada aqui, tá? Está com uma dificuldade na entrega dos materiais de Edole, por isso, às vezes, a gente não encontra tantos diferenciais de produtos da linha no mercado, mas eu creio que logo isso deve voltar a se normalizar. Talvez, pela pandemia, não sei qual é a justificativa que a fábrica tem sobre isso, acabou caindo um pouco a quantidade de materiais que você encontra aí no mercado, mas não caiu qualidade nunca, não caiu preço também, que o preço se manteve ali, e ele acabou acompanhando o mercado mesmo, tá? Então, para quem gosta de Edole, para quem tem dinheiro para investir em Edole, invista, porque é uma ferramenta excelente, de melhor qualidade. Bom, eu espero que eu tenha trazido essas informações para vocês, deixado um pouco mais claro também que você pode optar por algumas marcas parecidas à qualidade, mas que se você tem a opção e tem o dinheiro para investir em uma ferramenta Edole, invista, porque vale a pena, tá bom? Bom, eu trago mais novidades nos próximos vídeos, até a próxima!